Música Quando há muitos anos fui aprisionado nesta serapia No segundo andar da pereciária para a rua eu via Quando o jardim e o plantavam em pé, eu morreri por dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu interior e dor, junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco as três formas lindas Te abraçando forte Enquanto te abraça, julga sua ceiba Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava, depois me traía Pois a matrei e agora só tenho sua companhia Meu interior e dor, junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade e voz éidera Hora Quanta claridade e voz é interior fora Quanta claridade e voz é interior fora Quanta claridade e voz é interior dançada